E aí galera, beleza? Aqui é o Leo Rini, gostando galera para mais um vídeo e dessa vez era um vídeo muito louco de Mario Forever. Então bora lá galera e o jogo já começou crashando. Sobre o jogo de novo, porque pra variar o jogo já começa crashando. Vamos ver se vai crashar de novo ou se vai rodar. Eu estava fazendo Mario Forever porque eu ia falar que é o único jogo que roda no meu PC, mas talvez nem ele roda no meu PC né cara, porque vocês viram né, começou a gravação, já crashou o game já, vamos tudo bem. Vamos nessa. Primeira fase. Um jogo que eu acho muito legal, eu joguei esse jogo desde quando eu era muito pequenininho cara e até hoje eu acho um jogo incrível, deu por ter passado todas as fases, já feito tudo. Um jogo que eu ainda jogo mais vezes que eu acho incrível. Ai, ai, eu mato eu não. Ah, eu entrei que eu perdi esse peixinho. Eu vou cair. Galera, eu acho que compensa mais andar por aqui do que entrar naquele cano ali que tinha nova ali atrás. E pegar aquelas moedas e aquelas estrelas. Acho que compensa ali por aqui. Eu acho que dá mais moedas ainda. Ou não né. Nossa, eu tenho uma dificuldade pra subir nesse negócio, não sei por que. Caramba. Ai, peguei. Vamo lá. Pula. Ae, quase estamos na primeira fase. 4 vidas. 48 moedas. Chamo de boa. Fase 2. Vamo lá. Matar o bichinho. Matar o bichinho. Matar o bichinho. Matar o bichinho. Aqui tem uma elinha. Tem uma estrelinha ali. Estrelinha, pera a estrelinha. Depois eu volto aqui. Vou matar o bichinho primeiro que eu tô com estrelinha. Ah, achei que ele tava com estrelinha. Deu tempo. Matou. Tá com 6 pontos, tá galera? Acabou. Vamo voltar agora. Pra quem não sabia galera, tá aí ó. Segunda fase, duas estrelas estão aí. Vamo voltar a pegar as moedas aqui agora. Finalmente né galera, depois de muito tempo assim que tipo, eu jogava isso aqui há muito tempo atrás. Aí eu troquei de computador e não joguei mais né. Agora finalmente eu achei um site pra baixar que não tenha vírus. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, digam aí nos comentários que eu faço um vídeo. Mostrando como baixar Mario Forever sem vírus. Pelo menos é o que rodou no meu PC né cara. Peraí. Peraí. Consegui sem moedinhas já o peito... De vida. Tem mais uma vida agora. Cinco vidas. Peraí. Ah, veio o som. Tem mais disso aqui, eu sei que tem. Matei. É, acho que já deu agora hein. Ou não. Vou dar a escadinha. Opa. Olha o tempo indo embora. Ah, mas vou seguir né. Fácil, fácil. Perdi muito tempo naquele negócio. Dois. Dois. Eu tava imensível. Pronto. Vamos pro terceiro mundo. Vamos pro terceiro mundo. Vamo nessa. Opa. Aqui eu acho difícil cara. Eu não tenho a manha de falar. Aqui aí ó. Cai. Eu não sei qual é que é a manha de pular aqui cara. Já tentei aprender a manha. Mas eu não peguei não. Eu ainda não peguei a manha. Eu acho que eu tenho que parar de andar assim. É. Parece que você tem que tipo. Você não pode ficar segurando pra dar pra frente. Você tem que pular e andar. Pular e andar. Pular e andar. No caso eu fico segurando pra dar pra frente e pulando. Tipo aqui ó. Tô segurando pra dar pra frente e tô pulando. Ele pula mais longe. Ele dorme. Hei. 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 HeM Shel. Alright. lernen. Heu. Lê. Lê. Heu. Pão. Já estamos chegando já no final? Ah não o que é por isso. 5 ilhas novamente. Eu sei galera que tem um lugar aqui que tem moedinha na onde está as nuvens, só que eu não me lembro certinho onde é que é, eu sei que tem, já era, só sei, chegando no castelo, eu não sou muito bom cara, no castelo, não é nem que eu não consigo matar o boss, eu não consigo chegar nele, e eu caindo nesse castelo, ta bom né, vamos nessa. Temos aqui diferenciado, o Lucasso aqui, uma da hora cara, a cola é essa, é o shift pra fazer mais rápido, pra ver eu acho que não tem isso não cara, como é que é, shift, correr, e pula, vamo lá então, ai funcionou, funcionou, ai mano check point, funcionou, ah daqui já é GG, passamos, ai cara, ai cara, vai chegando, chovendo moleque, chovendo, chega lá em cima, ah, sei lá minha mãe, quero descobrir como eu cheguei lá em cima, nunca cheguei lá em cima, e, ela não vai ser por aqui não, mas é um negócio, muito longo, não é que isso não deve estar aqui, não é muito longe cara, não, é um ponto comando, e, aqui, nossa! Nossa, cara, morri aqui. Vamos de novo, então. De ponte. Ah, não creio. Burro! Ah, não, cara, vou mandar matar depois dessa. Não, 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 não. De novo, cara. Aí não dá, né? Aí não dá. Vai até ter que se enturruir, né? Eu desconcentrei. E lasquei. De novo. Última vida. Não, tem mais uma vida aqui. De novo não, cara. Quero chegar lá. Galera, não se esqueça. Se vocês querem mais vídeos de Mario Forever ou de outros Marios. Ou de outros jogos, diga aí nos comentários, né? E deixa o like. Não se esquece de deixar o like. Ainda bastante. Passei, mano. Pula. Tá. Tem que pular na cabeça dele, então. Que show. Suado. Pimba. Já. HÁ? Boa sorte! Eu nunca liguei até aqui, maluco! VEN-CE-DOR! Chora, boy! Chora, boy, rapaz! Então, galera! Boa sorte, galera! Nesse vídeo! Muito obrigado por ter assistido! No próximo vídeo talvez a gente vá aqui, na segunda fase! Muito obrigado por ter assistido! Deixe seu like, se inscreve no canal! Oh! Essa mereceu o like, hein! Valeu! Fui, galera! Até o próximo vídeo!